A gente tem muito mito sobre a participação das mulheres nas Forças Armadas. Elas estão muito mais presentes do que se imagina. Eu estudei em colégio militar, então eu tenho esse sonho de ser militar mais ou menos desde os 13, 14 anos. Eu passei no concurso com 21 para 22. Quando eu vesti a farda pela primeira vez, foi uma das sensações mais maravilhosas da minha vida. É uma coisa muito emocionante. Até dizem que a farda não é uma veste que se despe com facilidade, ela é uma segunda pele que adere. Então, a partir do momento que você usa a farda, você é militar para sempre. Você começa a desenvolver essa noção de camaradagem, de respeito aos valores, de culto aos símbolos nacionais. Eu acho que isso é uma das coisas que chama a atenção quando você é mais jovem. Quando você vai ficando mais velho, você vê que a estabilidade é um fator que atrai muitos jovens para a carreira militar. O salário, que geralmente é maior do que no meio civil, comparando as profissões respectivas. Mas eu acho que o jovem mesmo, esse encantamento com o culto à tradição, aos valores militares. Eu faria o alistamento. O meu pai sempre gostou. Ele serviu há um tempo atrás e sempre me incentivou a isso. E eu sempre achei bonito, gostava de vir em desfiles. Eu sempre tive uma grande admiração por isso. Eu acho que tudo que um homem pode fazer, uma mulher também pode fazer. Ela se esforçando, eu acho que não tem essa não. Eu acho válido, porque se as mulheres buscam uma igualdade, é válido que em todos os outros âmbitos se tenha igualdade. É mais um passo que a mulher está dando para que isso aconteça. A participação de mulheres nas Forças Armadas, ela não é de hoje. De fato, na Guerra da Independência, por exemplo, a gente já tem Maria Quitéria, que foi a primeira mulher a sentar praça no Exército Brasileiro. E tanto que ela é a patrona do quadro complementar de oficiais das Forças Armadas. Também na Guerra do Paraguai, a gente vê a participação de mulheres, sobretudo nos serviços de saúde, dando apoio aos feridos em campanha. O projeto é o seguinte, porque eles podem alegar, mas as mulheres estão nas Forças Armadas, as mulheres são médicas, são enfermeiras, são odontólogas, elas não prestam o serviço militar. Nós não estamos falando de carreira, nós estamos falando da possibilidade de mulher prestar o serviço militar. Eu me alistaria, até porque eu acho que faz parte também de uma das lutas das mulheres. Nós dialogamos muito, eu tenho dialogado bastante com os representantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e ouvido as ponderações, tanto que a própria relatora, que é a senadora Lídice da Mata, ela tem uma série de emendas que apresentará o projeto no seu relatório para que não haja nenhum conflito e não seja criado nenhuma dificuldade para as Forças Armadas brasileiras. Talvez o aspecto mais interessante dessa proposta é que ele chama a atenção para a necessidade de uma maior atuação das mulheres, uma presença maior de mulheres nas Forças Armadas. É claro que já há, e essa é uma presença tremendamente importante, mas esse projeto estimula o debate, ele permite, ele traz à baila essa discussão, ele permite que nós possamos discutir um pouco mais a atuação das mulheres no meio militar, a atuação das mulheres na caserna.